Música O Jorge se abra e chama Moreninha Vou tentar interpretar um pouco aqui e me dividir entre as duas pessoas Moreninha, dá-me um beijo? O que me dá, meu senhor? Esse cravo Ah, esse cravo Há tantas flores no campo Ei, de agora, meu senhor, dá-me um beijo por um cravo Sai barato, guarde a flor Dá-me um beijo, Moreninha, dou-te um corte de cambraia Tanto pano por um beijo Compra de graça uma saia E olha que ainda pede na troca Eu perderia com a flor Tanto pano por um beijo Sai de cara, meu senhor Anda cá, ouve um segredo Rá, pois quer fiasse em mim? Deus o livre, eu falo muito Toda mulher é assim Quero dizer aos teus ouvidos que tu és uma rainha Acha, pois? E o que tem isso? Quer ser recolhida minha? Quem me dera que tu fizesse Meu senhor, casa com ela A rainha o faraim Casar-me? Mas eu sou tão jovem Como é criança essa ovelha E eu pra aguentar a criança Adensinho, eu já sou velha Amor 30 Amor ... Amor 30 Ano 30 Amor 30 Ano 35 Ano 34 Ano 35 Obrigado.